É, o desfile aqui da Volta Redonda realmente é um dos mais bonitos, realmente, né? É um desfile muito difícil, como todos os outros países, aqui tem um OX, que é o Maranhão. Nós vamos ficar, nós vamos estar todos juntos, dia 7, lá na praça, na Fúlpura T1, esperando todos os Caxias para a gente comemorar e fazer um desfile mais bonito do Maranhão, do Estado Maranhão, que vem aqui em Caxias. Obrigado.